Abertura Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos um vídeo da beta de The First Descendant. Um jogo game as a service, um jogo que vai ser free to play, que está neste momento em beta, produzido pela Nexon. E é um jogo que mistura elementos de Destiny com Outriders, com Anthem de BioWare, enfim, é um shooter-luta, supostamente, corporativo para 4 jogadores. Eu fiz aqui uma pequena amostra, joguei-me uma pequena amostra, a introdução, digamos assim, do jogo, e vou-vos gravar aqui um vídeo, a mostrar-vos um bocadinho do que é que se trata. É um jogo que está em beta, está, a meu ver, um bocado mal otimizado. Não sei se isso vai se notar aqui no Gameplay ou não, já não sou a única que achar-se disso, mas pronto, é uma beta, malta, vale o que vale. O jogo só terá a sair no início do próximo ano, ou que parece não há uma data certa, fala-se em dezembro, fala-se no início de 2023, não está bem. A ideia do jogo, ainda não sei também como é que vai ser o processo de monetização, se vai ter venda de skins, venda de Champions 5, que é os Descendants, aqui chamados, a cálculo seja por aí, mas não sei se vai ser agressivo ou não, não dá para ver. Vamos aqui só mostrar-vos o Change Descendant, temos aqui várias, três à escolha, mas eu sei que há muitos mais, que eu já vi alguns, vários, que estão para sair. Neste momento a beta tem estes três personagens que acabam por ser um bocado classes. Aqui este capacete, então, meu Deus, é roubadíssimo do Destiny, há um capacete igualzinho, um dos mais famosos capacetes é igual a este. Bom, eu escolhi a Viesa, é uma personagem que utiliza bastante elementos de gelo, e, portanto, vamos começar aqui o jogo. Não, não vamos sair do jogo. Close, Start Game. Portanto, esta é a versão de PC. O jogo vai estar também disponível para a PS5 e Xbox Series X. Ok, estamos aqui em Albion, que basicamente é a torre do Destiny, digamos assim, é a base onde vamos buscar quests, onde compramos itens, onde estão outros jogadores. E lá está, eu noto aqui, eu estou a jogar a 1080p, nem sequer estou a jogar a 4K, e noto que o jogo se arrasta um bocado. Portanto, malta, é uma beta, vale o que vale, é mesmo só para vos mostrar o jogo. Open Portal, o que é que será isto? É o mapa mundo, então, está tudo desativado, só temos aqui mesmo Albion e aqui algumas zonas de batalha. Eu acho que este jogo vai ser mesmo muito interessante, malta. Se vier afinadinho, e se não for muito agressivo em termos de monetização, que é o medo sempre destes jogos. Bom, temos caixa do correio, aqui, o normal. Tivemos... Isto é o local onde escolhemos as missões, Quest Terminal. Não há nada neste momento. Ok, então o que é que eu tenho que fazer? Talk to Alpha at Albion Headquarters. Ok. O que será? Deixa-me aqui ver se há um mapazinho. Será que temos que ir para... Aqui? Esta bandeira? Não. Estava ali qualquer coisa roxa. Complete the fill quest, activate the next map. Pronto, isto é muito o início, malta. Ainda temos aquela fase em que estou a absorver. Vê-se aqui os outros jogadores. Olhem só. Andar no mapa. O que é fixe? Sub-íveis, inventário. Sistema de inventário também muito familiar. Três armas, slots depois para granadas, para os apêndices, itch. Temos runas para colocar. Isto vai ser interessante de fazer builds das personagens. Portanto, não vou perder tempo com isto agora. Provavelmente não tenho nada. Portanto, ele está-me aqui a dar runas. Misturar runas. Dá para meter? Não. You have no runes. Claro. Vamos ver. Mas é a ação. E pelos que eu percebi, temos vários tipos de penetração, não é? De armas. Bolas cor-de-laranja, general rounds. As roxas são high-powered rounds. Está ali a dizer ao lado do DPS que faz. Impact rounds, as azuis. Ok. Três tipos de munição. Mais uma vez, como o Destiny. Aliás, temos quatro tipos de impacto. Só não temos aqui as verdes, que é in-uncident. Portanto, malta. Tudo isto. Mesh. E temos aqui os resources. Muito bem. Social. Amigos. E essas coisas todas. Bom. Temos que ir a... Vamos ali àquela marcadora amarela. Será? Olá. Sim. Bem focalizado o jogo. O jogo é o capitão do Dispatch Kingston. E um excelente comandante. O seu Dispatch é talvez os soldados mais bravos do Albion. Ok. Braver even than descendants in some ways. Go to Kingston and meet Chalet. He'll tell you more about the mission. Então. Activate new field Kingston view map. Ok. Temos que ir para a região de Kingston. Long press the button and the camera to move. Dá para fazer teleporte? Ok. É um teleporte. Digamos assim. Do something. É assim que a gente chega no portal? Podem ver. Está um bocadinho. Grande estilo. Se tem que se chegue. Mas é assim. Cada vez que eu faço o teleporte não tenho que ver esta animação. Isto é só porque é a primeira vez. Espero. Que é uma animação muito grande para um fast travel. Ok. Temos uma máquina então que justifica os nossos soldados. Sobre a nossa personagem está muito girinha. Podem ver. As personagens estão giras. São um bocado genéricas assim. Meio coreanas. Que o jogo é coreano. Não é? Mas... Tem boa expectativa. Tem uma outra história. Já ouvi falar em 40 a 50 horas. Para já. De campanha. Mais obviamente. Missões de grinding em redor. Olha este lugar. Os descendentes que vêm antes. Eles foram os que construíram. Eles riscamam suas vidas. Para construir campos como este. Across o continente. E apagarem luz na escuridão. Isso foi... Um tempo atrás. A escuridão sempre encontrará seu caminho para casa. Me dê o seu poder. E eu te ajudarei em seu lutado. Para banhar a escuridão. Uma vez e para todos. Descadinho. É bom ver você. Interrompera um momento. Épico. Essa máquina está em necessidade de preparar. As tropas fugazes ainda não vaciaram a área perto. Por favor, venha comigo. Boa. Diga, chefe. Nós não estamos no match for it. Então precisamos de ajuda dos descendentes. Salve, descendentes. Eu sou Lieutenant Charley. Comandante do Dispatch de Kingston. At a request of the Sages, nós estamos procurando uma energia imensurável na esta área. Nós ainda não identificamos a energia imensurável. Mas algo está emitindo uma unidade uníquida. Diferente das energias do Volgas ou do Colossus. Nós pensamos que ela ia chegar de algum lugar perto da área de Kingston. Mas ela acabou de desaparecer. A fluta de Corel apareceu ao mesmo tempo. Mas nós não achamos que isso é apenas coincidência. Tem que ter uma conexão. Nós sabíamos mais se os detectores estavam intactos. Mas todos foram destruídos pelo inimigo. Então, primeiro passo. Eu gostaria de ajudar a recuperar esses detectores destruídos para que possamos recuperar os dados. Muito bem. Estamos então sob controle. Move to the Mission Location. E para aceitar o start of the mission. Então, é isso que vamos lá. Mais uma vez. Beacons. Para ativar missõezinhas. Temos loot. Nem caí no botão. Nem vi. O jogo tem muito bom aspecto, malta. Só queremos é que esteja otimizado. Fluidinho. E temos aqui mais um shooter daqueles que gosto tanto. Tem muito potencial para loot. Para termos... Deixem-me lá ver se dá para ver aqui o... Cá está. O inventário. As armas. Cada vez são lixadas aqui. Armas raras. Armas únicas. Essas coisas todas. Então. Move to Operation Area. Eu estava bem, não. Ali por cima. Temos as habilidades em baixo. Todas bloqueadas. Qual o que parece. É aqui. Vamos ver aqui. Recuperar isto. Ok. Temos ação. Que pena, malta. O jogo... Não sei se no vídeo dá para perceber, mas... Eu claramente... E não é só porque eu estou a gravar. É... Um jogo que tem muitos... Drops. Bom. A personagem tem montes de habilidades. Eu só tenho uma. Deixem-me só aqui utilizar no inimigo. A seguir. Tem bastante potencial o jogo. Não sei se tem mapa da região. Se não. Podem ver aqui o mapazinho. Isto é só uma região global. Digamos assim. Temos depois o World Map. Bem. Isto pode ir crescendo. Eventualmente que o jogo. Muito potencial, malta. Mais uma vez. A confirmar-se. A qualidade. Se não for repetitivo. Ou pelo menos que seja repetitivo. Mas divertido. Temos aqui mais um potencial de jogo. Deixa eu ver aqui a mudança das armas. Mas... Ok. Como se nós... Aqui é um sniper. Não acertei ninguém. Grande zarolho. Munições gastam-se. Gastam-se. Assim tenho 90. Muita... Muita munição. Fiz. Queremos a loot. Ah. Não usei a habilidade ainda. Ok. Ok. São... Com cooldown. São rajadas. É lá. É lá. É lá. É lá. Esta arma não é tendo pelo. Podem ver aqui. 16 rajadas de gelo. Gasta mana. Não vai perceber. E tem um cooldownzinho. Deixa-me aqui guardar para aquele. Olhem aqui. Pumba. Não tem personagens a que eu escolhi. Com mobilidades de gelo. Ok. Muito potencial. Valores de produção. Cuidado. Está. A muito bom nível. É uma beta. Sim. Mas. Aparenta. Já alguma. Em termos de gameplay. Parece-me estar. Já. Bastante afinado. Vamos aqui falar. Então. Mas era mais para ali. Será que temos que subir isto? Para ali para o fundo. Ok. E agora. Bem pessoal. Vamos em cá acelerar. Ah ok. Como é que era o grappling hook? Ok. Já me tinha esquecido do grappling hook. Que o Destiny vai colocar na próxima expansão. Malte. Este jogo antecipa-se. Nesse aspecto. Mas pronto. Grappling hook. Existem. Mons de jogos. Ainda agora o Gothen Knights. Tem muito grappling hook. Funciona sempre bem. Deixem-me ver se dá para puxar inimigos. Dá para. Vamos ter com eles. Pelo menos. Fazia milis depois. Ok. Temos o F. Porrada. Temos mili. Com o F. Não sei se há uma arma. Depois que. Vai ser usada. Portanto. Já. Muito fixe. Peçadeira. Sniper. Três armas diferentes para já. Ok. Os fãs começam aqui a ser agora. Reload armas. Tchau. Os fãs começam aqui a ser agora. Ok, matérias primas Temos aqui uma pistola Drop-up Até assinalada no minimapa Gangster, level 2 Deixa-me lá ver New weapon Ok, temos aqui coisas novas Deixa-me ver se ele tem Comparação Tem sim senhora Esta é, mas isto é uma caçadeira Portanto shotgun não me interessa Estou para o mesmo slot Portanto estamos a falar de slots que se dividem Por tipo de armamento Não, não Então deixa-me aqui ver Esta certamente terá aqui um replacement fixe Porque é uma scout Ainda por cima é a mesma Nightmare Hunt Portanto nível 3 Nível 1 E portanto obviamente que esta Será Muito fixe Melhor que estas duas Porque aqui estão Muito bem Já temos aqui Um upgrade De uma arma Melhor Vamos aqui fazer então Computar Está feito Boa missão Descobrante Você me ouve? Sim Temporalmente Hacando o sinal de ACV Então esta conversa Não será ouvida Ou registrada Por qualquer outro Eu provavelmente Introduc-me primeiro Mas podemos chegar Mais tarde Para agora Apenas me chamar Você é um guiador Não temos muito tempo Deixe-me deixar o caminho Para que você não se perdesse Ok Descobrante Tudo bem? Acho que perdemos a conexão Descobrante Descobrante Podemos levar outra missão? Temos instalado Um novo detectores Que chegaram De Albion Mission complete Temos o loot Temos aqui Já Que eu não fiz abogado Portanto esta missão Tem monstros nível 2 Tem aquele loot Previsto Embaixo Malta Isto está mesmo Muito fixe Mesmo o estilo de jogo Que eu gosto Em termos de De MMO E Só aqui mais uma voltinha Não vou aceitar a missão Só Vamos chegar por aqui Pelo vídeo Mas já podem ver aqui Sistema de runas Nem sei se dá para meter Alguma coisa ou não Ok Temos aqui runas Já Se eu meter-se aqui Já não tenho Tenho só uma runa Thunder runa Temos uma Que fazem Movedimentos Ataco Mais 4,8% Este aqui Fire rate 2,5% E Diz ali que é aplicada A Scout Rifles E Hand Cannons Portanto Temos várias runas Skill integration Esta será mesmo Para a personagem E não para a arma Enfim Várias Mapa Temos aqui mais coisas Temos aqui a quest que Temos um bocado Aqui há outra Não sei se é a mesma Para repetir Temos aqui mais Mission 8 Raiders Shelter of Light Já aqui com um loot Com mais loot E outras coisas Aqui mais Malta Force of the Center É um jogo Não é assim muito conhecido Acredito que muita gente Não o conheça Eu também só tenho conhecimento Dele há pouco tempo Mas Daquele estilo de jogo Que eu procuro Ultimamente Shoot the looters Jogos com Espero que tenham Um bom Endgame Uma boa experiência Geral de história E que seja divertido Jogar em equipa Dá para jogar até 4 Isso eu não experimentei Digam nos comentários O que é que vocês acharam A beta Não sei quando é que Este vídeo vai para o ar Mas A beta não é muitos dias É até dia 26 Portanto eu estou a gravar Isto do dia 23 De fim de semana Portanto não sei ainda Quando é que vou publicar Este vídeo Mas pronto Se não tiverem a oportunidade De jogar agora Ele também vai ser Free to play Portanto ficam pelo menos A conhecer o jogo Digam nos comentários O que é que acharam O like é sempre importante Para ajudar a partilhar o vídeo E vemos no próximo Grande Bras